Então, senhores, eu sou... Rafael Gomes. Eu sou Black Belt Jiu-Jitsu, equipe Gummy Fight, Vinícius Amaral. Sou Black Belt Kickbox Sétimo Dan, do mestrão Beto Padilha, nosso general. E hoje, e hoje não, há 25 anos líder das maiores equipes do Rio de Janeiro, chamada Wolverine Top Fight. E hoje faz parte da Confederação Brasileira de Lutas e Artes Marciais, CBLAN, presidida pelo nosso grande presidente, Antônio Dias. E, rapaz, eu sou suspeito de falar porque eu entendo que não existe arte marcial melhor que a outra. Existe o atleta mais preparado. E você precisa entender o seguinte, não sei se você é policial, acredito que não seja. Há uma grande diferença em um camarada que usa uma técnica para lutar e uma técnica para operar. Por exemplo, se eu estou com a minha arma no coldre e eu sou destro, e eu vou dar um mata-leão no ganso, o braço dele vai ficar solto, ele vai conseguir ali, dependendo do momento, sacar a minha arma podendo fazer um disparo. E nós, do MDPM, que é o Método de Defesa Pessoal Policial Militar, nós ensinamos a fazer esse mata-leão, se é que você conhece a técnica, como se fosse um kadagatame. A gente usa o braço, imobilizando o braço do camarada para que esse braço não ofereça nenhum tipo de risco para a gente. Então, qual a modalidade que eu acho mais propícia para o policial? Não é a modalidade, é o Método de Defesa Pessoal Policial Militar. Não existe nada melhor do que esse método. Por quê? Esse método, nós levamos as técnicas para um laboratório, onde só tem mestre dentro da polícia, e nós temos mestre de ponta dentro da polícia, vale a pena ressaltar isso. Nós temos professores de jiu-jitsu aí. Irmão, os caras são sinistros. Alcaim, que é do meu turno. O cara está ganhando tudo. O cara é velho, irmão. Olha para o cara... Danada. O cara ganha tudo de jiu-jitsu, bicho. Tudo. Tem o Moreira do meu turno também, que o moleque está ganhando tudo. Entendeu? E outros nomes, eu vou começar a falar, senão eu vou errar aqui. Vou falhar e vou esquecer o nome de alguém. Mas assim, a galera do MDPM é uma galera muito capacitada. Se você for do Rio de Janeiro, quando você entrar para a Polícia Militar, você vai ter esse contato, e a galera está lá no CFED para poder treinar qualquer policial que quiser ir na folga lá, tirar uma dúvida de desarme, de técnica de submissão, de controle de contato, enfim. Então, no meu ponto de vista, o que eu tenho para te aconselhar é o MDPM. Agora, para o ser humano normal, que nós não somos normais, para o ser humano normal, eu aconselho o cara a treinar o jiu-jitsu e treinar o kickboxing. Porque o kickboxing vai te deixar bem em pé e o jiu-jitsu vai te deixar bem no chão. No lance de finalização, de queda, enfim. Então, para o cara ser completo, ou ele treina o MMA, que hoje em dia tem vários tipos de MMA aí, comercial, o cara não precisa ser competidor, o cara vai só treinar ele para poder aprender a se defender. E é isso, mano. Esse é o meu conselho para a galera aí.